Chegou o dia, o grande dia da nossa viagem, gente Realizar o meu sonho, realizar o sonho do Eli Porque ele tá há dois anos sem ver os pais dele E eu que sonho em viajar de avião desde pequena E é isso, gente, ó Meu lookzinho pra viagem Coloquei aqui uma jaqueta Eu não fiz arrumar isso comigo aqui pro YouTube Só que eu gravei um house pro Instagram Tipo eu me arrumando, então, entendeu? Se você não me segue no Instagram, já vai lá me seguir no Instagram, tá? Enfim, gente, meu look, ó, essa jaquetinha branca É esse vestidinho rosa que ele super fica bonito no corpo, ó E ele não é tão curto, não Gente, ele é muito lindo, olha isso Olha atrás dele, tá vendo? Ele é muito de boa Aí eu coloquei aqui meu happy hot, né? Que é o meu reloginho O horário já é 3h19 Nosso voo é só 9h da noite Só que mesmo assim A gente vai ter que ir lá na cidade do meu pai e da minha mãe Deixar o meu carro, deixar o carro do Eli Aí depois vamos ter que ir pra Brasília, né? Que é onde é o aeroporto Então assim, tudo isso leva tempo Ó o Eli lá atrás, Eli, vem cá Ó as coisinhas dele também tá aqui Ele tá gravando pro canal dele Ó as coisinhas dele tá aqui Ó a mochila dele A mala, ele tá todo all black E é isso O albuso de frio, né? Porque como o nosso voo é a noite Lá no aeroporto É, no aeroporto é frio Enfim, já arrumei a casa Tá toda arrumadinha, ó Coloquei o lixo ali pra mim jogar lá fora Tudo arrumadinho Lavei o banheiro aqui hoje Pra ela deixar bem arrumadinho A minha mãe vai ficar aqui de olho Aqui no meu apartamento, né? Pra não deixar só Enfim, lavei aqui Tá bem limpinho Meu quarto também já deu uma... Em geral, ó Tá tudo arrumado Agora é só viajar, gente Ah, se é pra me comprar um rolon De passar no sovaco, né? Com aqueles pequenininhos Eu uso spray Só que eu tenho medo de eu levar spray E eu ser barrada lá no aeroporto Então eu vou levar mesmo o rolon E é isso Gente, eu amei essa minha chinelinha Olha que coisinha mais linda, gente É ela Meu Deus, olha Ficou muito linda no pé Olha isso Lilozinha, tá vendo? Enfim, é isso Tá aqui a minha mochila A minha mala E é isso Estou preparada e pronta Para essa viagem Tchau, casinha Até daqui Doze dias Minha mãe vai ficar vindo aqui Vai ficar dormindo aqui também Pra a casa não ficar só, né? Estamos indo agora Vamos no seu carro, né? Eu vou deixar a minha mala Minhas coisas aqui no carro do Eli Porque o carro do Eli Vai ficar na casa do meu pai E meu pai que vai levar a gente Então eu tenho que deixar Muitas coisas no carro do Eli E o meu carro Eu vou deixar na casa do meu cunhado Então eu vou ir sem nada mesmo Vou deixar na casa do meu cunhado, né? E é isso Agora a gente vai ir Abrir o portão da mala Para deixar as coisas Acho que é melhor aqui, né? Enfim Eita baguncinha Eita baguncinha de gravação Ele está indo no carro dele Estou indo no meu Estou levando essa mochila Essa mochila aqui Porque ontem eu emprestei Para a minha irmã Na minha mochila Que fica no Minha mochila de reserva Que fica no porta-mala Do carro Ela me pediu emprestado Para ir para o encontro com Deus Aí eu emprestei para ela Só que minhas coisas Estão todas jogadas lá Eu peguei essa aqui Que estava lá em casa Que ela é bem velha mesmo Só para guardar as coisas Vocês vão entender agora O meu carrinho ali, ó Vou mostrar para vocês aqui Agora o porta-mala Olha, gente Eu já tenho até que tirar Esse adesivo aqui Ali que o porta-mala Está uma bagunça Porque eu emprestei Aquela minha mochila rosa Para a minha irmã Eu vou guardar aqui Nessa minha mochila mesmo Que estava lá em casa Ela é bem velha Está eu indo aqui no meu carro E o Elin no dele Eita Enfim, bora Vai no na frente Aí ele vai deixar o carro Na casa do meu pai E o meu no do meu cunhado Eu já falei isso, né? É, ué Enfim, eu não vou gravar muito aqui Porque agora eu vou dirigir Minha mãe está aqui com a Paulo Acabei de dar a minha chave aqui Lá de casa para a minha mãe Dar ela lá depois E é isso Um beijo chefe Tá, tchau Lá vai ficar a Paulinha Olha a Paulinha, gente Eu vou também, mamãe Barra aqui, olha Eu quero ficar com saudade Tchau Cheguei aqui na casa Da minha irmã E do meu cunhado Vou deixar o meu carro aqui O Elin está ali atrás E é isso Agora eu vou no carro do Elin Meu carro ficou ali com o meu cunhado Né, Igor? E é isso Agora estamos aí Meu carrinho está lá Sozinho Tadinho Ele vai cuidar Ele vai deixar aqui na garagem dele Passa aquele na frente Ele está bagaceira Desaprendeu a dirigir Olha a garagem do meu cunhado É bem aqui, olha Ele vai deixar aí dentro Me dá dois carros de boa Já cheguei aqui na casa do meu pai Agora vamos deixar o carro do Elin E é isso, meus amores Então se eu falo muito E é isso Como é que faz para mim parar de falar E é isso? É chato, velho Como é que eles falaram no teu comentário? Como é que são funhias? São funhias? Eu não sei Funhias? Alguma coisa com funhias? Enfim, né? E é isso, meus amores Chegamos aqui no aeroporto já. Só descer aqui e pegar as malas e é isso. Chegamos aqui no aeroporto, meu pai já foi já. E é isso, gente. Nossa, eu tenho que parar de falar e é isso. Que chatice. Olha, gente, ali tem Starbuck. Starbuck, Starbuck. Só que ali eu tô com muita fome. Acho que nós tive que comer uma pizzazinha pequena, sei lá. Vamos naquela lá de cima que a gente foi naquela vez. A gente chegou com antecedência, então dá pra comer alguma coisa. Olha, gente, como é que aqui tá cheio, hein. Cheio de jeitinho pra viajar. Gente, tô perdida. Não sei pra lá que lado que vai. Tipo, o que que eu faço agora? Cheguei aqui no aeroporto, o que que eu faço agora? Deu ruim. O que que nós faz? Deu ruim, vamos ter que perguntar pros universitários. É, sério, não sei o que que faz agora, gente. Eu só cheguei aqui. Eu tô com fome. A gente não comeu nada, nada hoje. Deu pra mesmo comer um copo de mingau, né. Só o leite e mucilão. O Elílio não comeu nada. Nada, nem nada. Tipo, o bucho vazio. O nosso é o 36. Aí nós chegamos aqui, ó. De 34 a 51 é pra esse lado. Então é pra esse lado aqui, ó. Vem ali. Achamos o 36. Esse é o portão. Tá, nós sento aqui e faz o que eles vão chamar? Quando eu for pra ir pro avião, sei lá. Como que é, véi? Eu não entendo isso. Tem Macapá aqui? Macapá! Latam, 9 e 20. Esse é o nosso. Mano, aqui, olha. Lá no nosso direito tá escrito que é esse 36 aqui, ó. Macapá, 34. Então perdi, mano. Já, olha. Cadê Macapá, Macapá? 9 e 20. Perdi. Aqui, ó. Macapá. Galatã. Aqui, olha. Macapá. Tá, ela faz o que agora? Meus amores. A gente já achou o nosso portão já. Nossa função de embarque. Isso aqui com ele. Vamos comer alguma coisa. Tô pensando. Aqui, olha. Enfim, tô com muita fome. A gente não comeu nada. Vamos atrás do que comer. É, eu vou deixar essa musiquinha porque eu não sei se pode gravar e também... Acho que pode, né? Mas eu não sei, tipo... Eu não tenho vergonha, mas eu não gosto aqui de ficar falando alto, que é barulho, né? Enfim. Eu pedi aqui calabresa e o Elie pediu milho com bacon. Ih, deu barulho de massa. Jalinho de uva. Vamos comer agora, né, gente? Ai, cada uma foi... Acho que foi 30 reais e foi 33. Muito caro, gente. Gente, o cara acabou de falar aqui no microfone que o voo de Macatá falou o número do voo, né? Falou que o nosso portão mudou. Ele falou no microfone aqui nos textos. Falou assim, que agora o nosso portão é 43. Antes era 36. Agora tá 43. Viva em mudança a miséria toda hora. Já mudou de novo. Oi! Enfim, estamos procurando agora o portão 43, que eu não tô mais achando, não. Mas é isso. Já mudou a Macatá 43. Antes era 36. Depois foi pro 34. Vai mudando de portão assim, aleatoriamente, né? Tem que ficar andando até... Igual uns doidos. Até desse número aqui, ó. Agora estamos aqui no 43, tá vendo? Aí eu não sei pra onde que vai ou onde que tá o portão aqui. Ah, tá. É o portão ali. Ah! Se reto ele entra dentro do avião, não é? Ah! É! Vem, 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 vem! Olha a alegria da gata ao ver o avião de pertinho, mano! Tá! Olha lá, mano. Deixa eu encostar pra vocês verem. Olha lá, vocês tão vendo? E aí? Mano, não tô acreditando. Tá vendo aquele? É aquele, é da Latam. É lá, é igual aquele. É, é aquele mesmo. Igualzinho. Igualzinho esse, mano. Olha lá o... 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 Como é o... Porque estamos, sentamos aqui e vamos ficar esperando a hora. Porque o nosso portal é aquele ali, ó. 43, esse bem aqui. É só ir reto ali e entra um desses aviões aí, que eu não sei qual que é. E é, entendeu? Não é não ali. Bora, bora, né? Só esperar aqui, ó. Estamos na fila aqui, ó. Da Macapá. Macapá City. Cidade do Elimiranha, gente. Mencioso, meu Deus. De novo, agora portão 39, gente. De novo. Aí vieram todo mundo pra cá, ó. Tá, então entrando lá, ó. Tá vendo? São as prioridades primeiro. Depois são os prêmios lá, que são os mais importantes. Depois que é nós. Nós somos os normais. Esses aqui são os que acumulam pontos, essas coisas todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra comer Que da hora, né, velho? Olha isso Gente Muito legal Eu também Que duro Que da hora, né, velho? Que da hora, né, velho? Counting the days until you're gone Waiting for us to carry on Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything You took it all and took it for granted If you're still falling out of love Maybe it's cause it's not enough Baby, it's not enough Baby, I don't wanna lose you After all that we've been through If you could change my mind I would do it in a heartbeat That's if you really love me Setting fire to my brain Wondering how I'm to blame You're the one who doesn't dream So why are you always sleeping? I remember when you said You're afraid of what's ahead What happened to ride or die? I asked and you'd just start crying How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by Oh, I might need you again So stick around So stick around I'm going to take back Oh, I'm going to kill you I wanted to help you I got nothing I know I need you I need you I need you I need you Gente, eu não tô acreditando Não parece ser real Meu Deus Acabei de vir aqui no banheiro Pra quem nunca viu banheiro de avião Gente, olha tão bonzinho Bom, aqui é a porta Pia Vaso Descarga E lixeira A lixeira faz assim E pra dar descarrega é só pressionar Que vai dar descarrega E tamo zinapinho Meu Deus Gente, eu dormi um pouco e eu tô com muito sono Eu não sei o que a gente tá E já é meia noite Agora vamos pousar Já estamos chegando Aqui não tem como ver mais nada Por isso que eu não gravei mais Porque não dá para ver mais nada Tá tudo escuro Lá fora Não tem como ver mais nada 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 Cadê o abraço da Nora Já? Já Eu não vi a tua abração da sonora não Caramba, tá doido Ah não, véi E aí, vamos Essa é a caminha que a gente vai ficar, gente Aqui é muito, 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 muito quente Tipo, é úmido O tempo é bem diferente Nossas malas estão ali Então essa cama aqui é pra mim e pro Eli Enfim O Eli já mostrou no canal dele Então eu não vou ficar muito mostrada Vou lá no canal dele pra vocês assistirem Essa malha é muito top Do jeito que eu coloquei as coisas, ó Tá bem dobradinho, gente Olha isso Do jeito que eu coloquei Eu vou usar esse short e essa blusa Enfim, eu já vou até finalizar o vídeo aqui junto com vocês Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Da nossa viagem É a minha primeira viagem Do reencontro da mãe do Eli Com os pais líderes Enfim, gente Se gostou, deixa o like, tá bom? Se não é inscrito no canal, não se inscreva Agora a gente vai dormir aqui, ó Porque continua doce E é isso Beijão E até o próximo vídeo E é isso